Boa noite, meus amigos e amigas, gostaria de desejar para vocês um Feliz Natal, boas festas, boas celebrações, que todos possam estar, especialmente no dia de hoje, mas também todos os outros dias, se lembrando do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se lembrando da importância da Palavra de Deus e do quão belo foi esse ato da Palavra se fazer carne, de um Filho, que é parte da Trindade, que é parte de Pai, que fez o Espírito Santo, que se fez carne, que veio habitar em um corpo como o nosso, que veio até aqui à Terra, não para viver uma vida luxuosa, não para viver uma vida com grandes riquezas, com grandes poderes, mas que se humilhou, que tomou a forma de um servo, em que passou a necessidade como nós passamos, foi tentado como nós fomos, mas ainda assim sem pecado. E Jesus Cristo não só deu esse exemplo máximo de humildade, mas também foi crucificado por nós, mas também morreu na cruz por nossos pecados, para que qualquer um que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo se tornou pecado por nós, assim como a serpente foi levantada, também convém que Jesus tivesse sido levantado no madeireiro para que o quê? Para que nossos pecados, a nossa dívida com Deus fosse quitada, fosse paga. Então, sem dúvidas, o Natal é uma ótima data para se lembrar dessas coisas, para pôr em mente essas coisas. Temos que ter em mente constantemente a importância que foi o sacrifício de Jesus, sem dúvidas, não levem a uma interpretação ao meu fato de dizer que essa data é mais celebrada, essas questões. Ainda assim, temos que manter em mente, mas nada de errado em separarmos um dia ou outro para, com mais intensidade ainda, falarmos do sacrifício de Jesus, falarmos do nascimento virgem e de quão coisas maravilhosas podemos aprender com a Bíblia. Então, espero que todos vocês estejam tendo um ótimo feriado, uma ótima ceia em família, ou para que os que, infelizmente, estão sozinhos, que nunca se esqueçam que Deus sempre está conosco, e Deus sempre está presente, Deus é bom, Deus é justo e Ele olha por nós. Ele nos vigia, Ele nos protege e Ele sempre tem pensamentos bons para aqueles que são seus, para aqueles que agem de acordo com o seu propósito. Então, irmãos, somente isso, uma breve mensagem que eu gostaria de dizer aqui de Feliz Natal, sempre me lembrando que foi numa época como assim que eu fui salvo, que eu ouvi o Evangelho pela primeira vez e deixei de lado as tradições católicas de minha família e aceitei Jesus Cristo no meu coração. Sem dúvidas, foi uma época de muita alegria, de muita felicidade, que mudou minha vida e que definiu quem eu sou hoje. Se não fosse o Evangelho, se não fosse a Palavra de Deus, eu não seria o homem que eu sou hoje, eu não seria o João Vitor que eu sou hoje. E eu sou muito grato ao pastor de Sivan Anderson por ter pregado os sermões que ele pregou, ter postado no YouTube, ao Bruce Maria, ao Roger Jimenez, ao Jason Robinson, pastores que pregam do outro lado do mundo, pregam lá nos Estados Unidos, mas ainda assim que através de filmarem, através de fazerem lives, os sermões deles puderam me edificar. Eu pude ser edificado, eu pude aprender com os sermões deles e hoje em dia eu consegui conhecer tantas coisas legais e espero que possa poder estar compartilhando com vocês a cada dia mais e mais a Palavra de Deus. Então, um feliz restante de Natal. Aqui a gente celebra mais o dia 24 e no dia 25 é só algumas horas de madrugada, mas ainda estamos no dia 25, então que vocês todos possam ter um resto de Natal, essas horas finais aí que faltam, com uma experiência maravilhosa, se lembrando de nosso Salvador. Muito obrigado a todos que assistiram, que Deus abençoe vocês. Até mais.